Quando um ente querido, enfermo, que oramos diariamente, a espiritualidade pode ocorrer de sentirmos as dores da enfermidade e mal-estar no dia que sucede ao desencarne? O que fazer? Você até está fazendo prece e sentiu as sensações, alguma coisa assim. Entendi. É, esse fenômeno existe sim, viu? Existe. Existe inclusive um tipo de situação que é bastante comum no centro espírita. As pessoas adentram o centro espírita e dizem, olha, depois que o meu pai desencarnou, o meu filho passou a ter uma série de problemas, mas meu pai desencarnou de problema do pulmão e meu filho à noite tosse, não dorme, é uma dificuldade, eu não sei o que esse menino tem. E aí você vai ver, o avô era muito ligado ao menino, havia muito amor entre os dois. Só que o avô tinha um problema grave de pulmão, por exemplo. E aí, quando ele desencarna, ele tenta se aproximar do menino, mas ele não está bem ainda, porque ele desencarnou faz pouco tempo, ele ainda tem alguns resquícios da doença no mundo espiritual. Então, o que acontece com esse espírito? Ele se aproxima do neto e o neto acaba sentindo os sintomas da doença. Isso não é tão incomum. Mas é um processo fácil de ser solucionado e às vezes as pessoas têm até o centro espírita como uma coisa milagrosa, do tipo, olha, o centro espírita fez um milagre, porque o meu filho me via tossindo, era uma coisa horrível. Depois que eu levei, eu levei uma reunião, ele tomou o passe e ficou bom. Aí as pessoas dizem, nossa, o passe foi perfeito. Então, aquele passista é miraculoso. Não é. É porque a entidade que estaria provocando o processo de adoecimento não é nenhum inimigo. É um grande amor que não sabe que ainda está doente e está prejudicando o seu amado. Quando ele toma conta, diz assim, não, então vou me retirar, não quero prejudicá-lo e volto depois, quando eu estiver melhor. E aí a criança melhora. Criança ou adulto, às vezes você tem pessoas que têm uma forte relação enquanto encarnados, desencarna e aquele que desencarna começa a visitar a família antes do tempo do seu refazimento e por conta dessa chegada muito rápida de volta para o convívio familiar, ele pode levar a algum tipo de dificuldade. Então, aí na casa da pergunta, que fala que se está orando por uma pessoa recém-desencarnada, isso é possível de acontecer. Mas não quero dizer com isso que sempre irá acontecer. É possível que você tenha um parente que desencarnou, então você ora, peça que ele se recupere e tanto quanto a gente seja capaz de fazer, a gente ora para que os mentores atuem em cima dessa pessoa. E não fique pedindo, eu queria tanto que fulano estivesse aqui, porque realmente, numa primeira fase da desencarnação, o indivíduo precisa ficar para se refazer, precisa estar num local de refazimento de energias. Não dá para você pegar uma pessoa que acabou de desencarnar com uma determinada enfermidade e trazer a pessoa para querer conviver com ela em casa. Porque ela pode trazer ainda algumas energias mal resolvidas. Não é por maldade, porque ela está em processo de convalescência. Ela ainda irradia algumas energias doentias. Não é o que ela quer, mas isso pode acontecer. Então, a gente ora, pede para que os Espíritos socorram e, sempre que possível, não fica exigindo a presença física do desencarnado em casa logo depois que a desencarnação acontece. Passado um período em que ele já teria tido tempo para fazer, aí fica mais fácil de você orar por ele e ir pedindo as suas bênçãos e tudo mais e até não se importando com a presença dele dentro de casa, porque ele já estaria em melhores condições para energizar de maneira mais efetiva o ambiente onde ele estivesse.